Olá, está entrando no ar o Estação Cultura desta quarta-feira, 21 de fevereiro. E no programa de hoje a gente vai falar da temporada de 2024 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Também vamos conversar sobre o curso Jovem Produtor Audiovisual. E quem veio fazer o som aqui no estúdio hoje é a cantora e compositora Jalili. E abrimos o programa falando sobre a temporada artística 2024 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Quem está aqui para nos contar as novidades e dar mais detalhes é o diretor artístico e maestro da OSPA, o Evandro Maté. Olá, maestro, tudo bem? Olá, tudo bem. Boa tarde. Prazer imenso poder estar novamente aqui divulgando a nossa OSPA. É uma programação bem diversificada, não é? Em 2024, cerca de 90 espetáculos, é isso? Exato. O que vocês previram aí para o público esse ano? É a Fundação, que não é só a orquestra, ela contempla também uma escola com 300 alunos com ensino gratuito de música. Tem um coro adulto, um coro jovem, OSPA jovem. Então, ela tem muitas estruturas que nos permite fazer uma programação bastante intensa. Ela não é só a orquestra especificamente, a OSPA. Então, esse ano, realmente, a gente vai atingir em torno de 90 espetáculos, em várias séries diversificadas. A ideia, realmente, é a diversificação. A gente vai poder atender não só aquele público da música de concerto que vai para a sala da OSPA, mas também o estado do Rio Grande do Sul e também todas as outras regiões aqui da região metropolitana, na verdade, que a gente possa levar a música de concerto até as pessoas. Pois é. Então, falando um pouco sobre o interior, por quais cidades a orquestra vai passar? Esse ano tem uma questão especial. Nós temos a comemoração do bicentenário da imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul. Então, existe um comitê no estado que nos solicitou que a orquestra circulasse, então, por essas regiões, para comemorarmos esse bicentenário. Então, nós teremos aí Itacoara, Lajeado, Santa Cruz do Sul, lá na região, perto de Erechim, várias regiões do estado onde nós tivemos uma forte imigração alemã. Vamos falar um pouco, então, desses destaques aí, não é? As óperas são um grande destaque dessa programação. O que vocês estão prevendo? Exatamente. Desde que eu assumi a gestão em 2015, a comunidade lírica de Porto Alegre sempre solicitou que nós retomássemos as produções de ópera na OSPA, que eram esporádicas. Décadas até a década de 80, a OSPA tinha uma tradição muito forte nisso. Década de 70, 60, o Pablo Contes, que era o fundador, fazia, em média, 4, 5 óperas por ano. E existe um público para isso imenso. Todas as óperas são absolutamente lotadas. E é um espetáculo magnífico, porque envolve música, envolve dança, envolve cenário, envolve interpretação. Então, você tem todas as artes ali propostas dentro de um mesmo espetáculo. E desde 2015, nós estamos, então, comprometidos em fazer ao menos uma ópera por ano. São produções muito grandes, né? E já desde o ano passado, iniciamos, então, com duas produções por ano. Esse ano, nós vamos ter La Bohème, que é uma das mais famosas óperas da história, composta pelo compositor Puccini, que esse ano é um dos compositores efeméridos, homenageados 150 anos, né? E temos também, a outra vai ser muito legal, que é uma encomenda, vai ser uma estreia, de um compositor brasileiro, o João Ripper, que hoje é um dos mais tocados compositores de música de conceito no mundo. E o Ripper, então, está escrevendo para nós uma ópera chamada Candinho, que é a história do Cândido Portinari. E que convidados internacionais a orquestra vai receber esse ano? A Ospa sempre recebe muitos nomes de todas as partes do mundo, né? Nós temos aí grandes solistas, nós teremos o Christoph Hartmann, que é um dos maiores oboistas do mundo, da Filarmônica de Berlim, a Ana Serova, da Viola, que também é uma russa que mora na Itália, mas que toca com as grandes orquestras do mundo, grandes regentes, nós temos 19 regentes convidados durante a temporada, e solistas também em praticamente todos os concertos da Casa da Ospa. Muitos destaques. Lá no nosso site o pessoal pode ver o nível dos solistas e dos... E daqui também, né? Nós temos músicos excepcionais aqui, a Olinda Alessandrini, que esse ano comemora 55 anos do primeiro concerto dela com a Ospa. estará conosco, nós temos o Flávio Leite dirigindo a nossa ópera La Boheme. Então, é muito grande a gama de gente que a gente vai ter. Bebê Kramer, que é um dos grandes nomes da música instrumental brasileira, acordeonista, que vive em Lisboa, está vindo para cá também. Então, é muita coisa. Que legal. E tem também música brasileira, pop também, né? Tem a série... A Ospa sempre faz a série pop também, ela tem várias séries, né? A série interior do estado, a série igrejas, a série que é dentro da Casa da Ospa, didáticos, é muito importante. Nós fazemos, em média, concertos para 8 mil crianças por ano, com toda a explicação de como funciona uma orquestra, eles se divertem pra caramba. A gente tem todo um processo de criação em função das crianças, né? Mas a série pop é uma também das mais importantes. Todo ano a gente tem grandes espetáculos aí. Esse ano nós vamos ter um que é clássicos da Broadway e vamos ter outro que é música instrumental brasileira. Então, a gente está trazendo grandes nomes aí da música instrumental brasileira. Que bacana. Nós vamos falar da abertura, já que é o próximo evento aí que o público vai poder conferir, dia 9 de março. É isso? 9 de março, então, o concerto de abertura. O que vai acontecer nesse dia? Conta pra gente. A gente está trazendo um pianista brasileiro, que já está há algum tempo radicado na Alemanha. Da nova geração de pianistas brasileiros, ele é um dos grandes destaques. Ele tem tocado com grandes orquestras na Europa, o Fábio Martino. Ele já esteve conosco em 2018, nós fizemos 2019. Fizemos concerto no Teatro Colombo, nos Aires. É um pianista magnífico. E depois a obra de fundo vai ser uma obra lindíssima do compositor Mussorgsky, que se chama Quadros de uma Exposição. Esse compositor, ele teve um sonho à noite, que ele estava numa galeria de arte, e ele ia caminhando e ele tinha a presença de diferentes quadros que ele via. Ele transformou isso em música. E a gente vai fazer essa peça, então, na abertura, que é uma peça muito bonita. Que legal. Então, quem quiser saber mais sobre essa programação, que está realmente muito diversificada, como a gente pôde conferir aqui na conversa com o maestro, pode conferir lá no www.ospa.rs.gov.br. Maestro Evandro Maté, muito obrigada pela presença aqui na estação. Eu que agradeço. A TV é sempre apoiando todas as ações da nossa Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Muito obrigado. Até a próxima. E falando em música, quem está aqui conosco hoje para fazer o som ao vivo é a cantora e compositora Jalili. Daqui a pouco a gente conversa com ela. Agora, vamos curtir. Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Demorei pra assumir que eu sinto tua falta Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei Demorei pra assumir que eu sinto tua falta Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei Não queria fazer mais uma música pra você Mas eu fiz Mas eu fiz, não queria assumir que sim Sinto tua falta, mas digo não Não quero mais te ver Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Acordei com a cabeça cheia Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei Não queria fazer mais uma música pra você Mas eu fiz, não queria assumir que sim Sinto tua falta, mas digo não Não quero mais te ver Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Dormi pensando que ia esquecer Sonhei a madrugada inteira Acordei com a cabeça cheia Dessa falta, dessa falta tua Que lindo! E agora o nosso assunto é cinema O curso Jovem Produtor Audiovisual Está com inscrições abertas Até o próximo dia 28 As aulas acontecem na Cinemateca Capitólio A partir de março Aqui ao meu lado está o professor Marcos Kligman Que nos traz os detalhes Marcos que é coordenador desse projeto Muito bacana Gratuito, não é Marcos? Que tem a intenção de democratizar o conhecimento A produção audiovisual É isso aí Muito obrigado aqui A Estação Cultura é muito importante Realmente É, o curso Jovem Produtor Audiovisual Foi um curso que no semestre passado No ano passado foi feito de forma particular Mas com bolsas E aí meu objetivo sempre foi fazer ele de forma pública Aí veio esse milagre que é a Lei Paulo Gustavo E a gente conseguiu fazer um curso completamente gratuito E completo sobre audiovisual E agora está com as inscrições abertas Como estou repetindo até o dia 28 Para público interessado E quem pode se inscrever? Qual é o público-alvo? Todo mundo a partir dos 18 anos pode se inscrever A gente tem cotas Essas cotas são Enfim Para pessoas negras De outras etnias também Povos nômades Enfim Pessoas trans E pessoas pobres Que consigam comprovar Se a pobreza Não tem cotas Mas para todo mundo Que tem a partir de 18 anos E claro Ali dentro é feita uma seleção Porque a gente não dá para colocar Todo mundo que a gente pode A gente tem 30 vagas Então está sendo feita uma concorrência São candidatos por vaga E aí os candidatos que mais forem interessantes Que vão dar mais retorno Porque a gente tem dinheiro público E eles vão entrar E a gente vai fazer filmes A gente vai ter oficinas com grandes profissionais A gente está vendo aí algumas imagens São das produções da edição passada Isso É um trailer dos filmes Que vão ser exibidos agora Dia 6 Na Cinemateca Capitólio Para todo mundo Que quiser ver A nossa primeira produção Esse aí é o É o trailer do filme Maré Que foi um dos filmes produzidos E a gente tem Outros 7 filmes Que vão passar nessa mostra Que são 7 filmes feitos Por esses 30 alunos Do semestre passado Que legal Então os alunos Têm oportunidade de Enfim Têm aulas Tanto teóricas Quanto práticas Eles vão colocar a mão na massa Isso A gente aprende desde o roteiro Que é a parte Que o pessoal acha Que é a mais barata Na verdade também Pode ser a vista Como a mais cara A gente tem aula de semiótica Que às vezes Não tem semiótica Nas universidades particulares A gente Conhece os equipamentos Conhece o som direto Conhece as câmeras Tem aula de fotografia Enfim Tem aula de produção Porque Produção audiovisual Produção é muito uma coisa Que se faz na pré-produção Então o pessoal vai com muito romantismo Achando que é só set de filmagem Não A gente tem que planejar bastante Então a gente planeja A gente cria grupos Faz filmes Esses filmes passam no Capitólio E depois de passar no Capitólio Ainda são inscritos em festivais Quer dizer A pessoa entra Sem saber nada Ou quase nada E sai dali Com um portfólio Sai dali Já se inscrevendo em festivais E isso é ótimo Existe uma coisa Que o Porto Alegre É um polo Produtor de audiovisual No Brasil Aqui a gente é polo A gente faz comerciais Para todas as partes do Brasil E até para fora Só que aqui não tem Uma universidade pública Que ensine cinema Então o que acontece A gente despeja Todo ano No mercado de trabalho Profissionais Que vêm De umas classes sociais altas É claro que Essas pessoas Que vêm De uma classe social Um pouco maior Que podem pagar Às vezes R$ 4 mil por mês Essas pessoas Não estão interessadas Em criar histórias Que ataquem O seu próprio status quo Então a gente nunca Vai ter histórias Que tenham mudança Na sociedade Eu já fui instruído Antes de vir para cá Que não era Para polemizar muito Porque enfim Existe um ecossistema Um mercado de trabalho E eu sou um deles Mas aqui eu quero Quebrar mesmo Esse paradigma Eu quero dizer Uma palavra Que disseram Que não falar Que os filmes Que a gente está produzindo São caretas São os filmes Que não querem Sacudir a coisa E eu acho que não A gente tem que fazer Filmes que Com denúncia Ou com arte Realmente Sem se preocupar Com ser Posterizado Para grande público Cuidado com o que vão pensar Não, a gente tem que fazer Tem que apontar Porque a arte Ela tem um pouco De sacudir a gente De deixar a gente vivo Então quando a gente Faz um curso Como o Jovem Produtor Audiovisual As pessoas vão Com a alma artística Mesmo Para fazer Para mudar as coisas E tudo isso Que é uma parte artística Também vai com Muita lição Porque o cinema Ele é um pouco militar Vamos dizer assim A palavra feia Mas ela é um pouco Militar no sentido De que existe Minha hierarquia Então o pessoal Vai meio que Numa repongagem Achando que Todo mundo Vai dar a sua ideia Todo mundo Vai dar a sua contribuição Mas na verdade Não Quem é Quem é foto Faz só a foto Quem é É microfone Som Faz só aquilo Então às vezes A gente quer opinar Em várias áreas Importante esse debate Não é Marcos Da democratização Do fazer audiovisual Não é E um pouco Nesse sentido também Como você observou Que essa experiência Mudou a vida Desses jovens Que participaram Da primeira edição A possibilidade De mostrar A sua obra No Capitólio Também É uma experiência Única É Está sendo uma experiência Bom Para ter uma ideia Teve gente Que veio morar Em Porto Alegre Que veio de Santa Maria Morar aqui Teve casal Que Teve gente Que casou No curso A gente conseguiu Fazer Esse é o cartaz Do curso A gente conseguiu Fazer O primeiro filme Totalmente feito Por mulheres negras Da história Do Rio Grande do Sul A gente também Fez o primeiro filme Majoritariamente Feito por neurodivergentes Então estou falando Aqui dos filmes Fobia Que é o primeiro filme Feito por mulheres negras E também o Ai, esqueci agora O Translúmia Que é um filme Majoritariamente Feito por neurodivergentes Ou seja A gente já No primeiro semestre Bateu dois marcos históricos E isso agora Que a gente tem Gratuidade Que a gente pode democratizar Porque nesse evento Nesse curso Que está começando agora A gente vai fazer Decentralização No sentido de que Vai ter uma sessão No Capitólio E vai ter outra Na periferia de Porto Alegre Ou seja Ele também levar cinema Não é importante só fazer Mas uma parte mais importante Do que fazer É levar o cinema Para quem ainda não tem acesso Porque a gente sabe Que na região central Onde estão os cinemas Lá para fora O cinema é um bicho estranho Professor Marcos Kligman Muito obrigada Pela presença aqui Na Estação Cultura Parabéns Para esse belo projeto Sucesso aí Nessa nova edição Obrigado As inscrições Podem ser feitas No Instagram Jovem Produtor Audiovisual Ou então no site Da Cinemateca Capitólio Eu agradeço muito Aqui a possibilidade de falar E os endereços Estão aparecendo aí na tela O Instagram é Arroba Jovem Produtor Audiovisual E o site www.capitólio.org.br Muito obrigada Tchau, tchau Daqui a pouco A gente curte mais música E bate um papo Com a Jalili É logo mais Depois do intervalo Você não me engana Tá na sua cara Eu sei que quer Eu sei que me quer Nega que me ama Mas sempre faz manha Quando eu tô na sua cama E tenho que ir embora Você me pede pra ficar Quando tá carente Mas finge que não sente Você me pede pra ficar Mas na frente dos seus amigos Parece que eu não existo Eu caio nessa de novo Finge que não ligo Jogo seu jogo Escondidor Pra ficar contigo Não sei por que Faço isso comigo Jogo seu jogo De iludidor Pra ficar contigo Você não me engana Tá na sua cara Eu sei que me quer Eu sei que me quer Nega que me ama Mas sempre faz manha Quando eu tô na sua cama E tenho que ir embora Você me pede pra ficar Quando tá carente Mas finge que não sente Você me pede pra ficar Mas na frente dos seus amigos Parece que eu não existo Eu caio nessa de novo Finge que não ligo Jogo seu jogo Escondidor Pra ficar contigo Não sei por que Faço isso comigo Jogo seu jogo De iludidor Pra ficar contigo Pra ficar contigo Que lindo! Depois dessa bela música Nós vamos bater um papo Com a cantora e compositora Jalili Seja muito bem-vinda Ao Estação Cultura Obrigada Você trabalha com uma mistura De ritmos De sons brasileiros Quais são eles? Conta pra gente Quais são as tuas influências? Então, né? Eu sou mineira Então eu tenho bastante Bastante referência Dos ritmos Dali do Nordeste Do país Eu sou do Norte de Minas Então tem essa Essa ref do brega Do axé Mas também do pop E um pouco do funk Que é o que eu costumo escutar E aí eu misturo um pouco Pensando em criar um novo Um novo rolê Uma nova estética Legal A gente curtiu aí Seu jogo Seu último single Lançado em dezembro Como foi esse trabalho? Então Seu jogo É uma produção Realizada em parceria com o Nick Que é um amigo meu A gente está planejando Está em processo de produção Também De um EP E aí Ele gosta bastante De R&B Ele é baixista Então A gente quis misturar Essa estética Assim do pop Que vem da minha parte Com essa estética Em que o baixo É bem evidente Assim Quem for escutar O fonograma lá Vai perceber Que a gente Coloca bastante em evidência As linhas de baixo Com essa referência Do R&B Assim Em meio do soul Sabe? Do groove também E foi daí Que surgiu O seu jogo Nessa parceria nossa De querer fazer uma coisa Que mesclasse Nossas duas referências Assim E nossos perfis Você já adiantou Que venha um EP por aí Quais são os teus planos Para 2024? Venha um EP Então Ano passado Eu Estava bem focada Na conclusão Do meu curso Eu fiz um show De conclusão De curso De música Popular Na URGS Então eu estava Estava bem focada Nisso Mas foi interessante Também Fazer a produção Desse show Para pensar Os arranjos Das músicas E dessa forma Trazer também Esses novos arranjos Que a gente tinha feito Para o show Trazer para o fonograma Pensar nos fonogramas Então a ideia Para esse ano É produzir O álbum Do show E produzir também Paralelamente Esse outro projeto Com o Nick Que são estéticas Bem diferentes Eu acredito No álbum Do show Do meu show Que eu fiz Ano passado Que foi o Disque Me Vê É isso? Arroba Eu já li Disque Me Vê Que tem bastante O discurso Que eu trago Bastante Sobre lesbianidade Sobre corpo Autoestima Sobre amar outras mulheres Enfim Saúde mental E nessa outra faceta Também Nesse paralelo Do EP É experimentar Novas coisas Eu sozinha Enquanto artista Experimentar novas coisas Diferentes Do que eu tenho Trabalhado Durante esses últimos anos Que eu passei Dentro da universidade Então Não sei se Dois álbuns Acho que até Não é tão interessante Pensando no marketing Na divulgação Mas A gente vai produzir Essas duas Esses dois Álbuns Esses dois projetos Durante esse ano Só não sei O que vem primeiro E o que vem depois No lançamento Tá certo Quem quiser então Acompanhar as novidades Pode seguir Eu já li Lá no Instagram Isso Isso E também Acho que eu Não tinha comentado Mas Com esse processo Da produção do álbum Também Eu consegui Entender melhor Como se desenvolve O identidade artística Trabalhei bastante Pesquisa artística Dentro da universidade Com os atravessamentos Dos estudos de gênero Também Então Uma das coisas Que eu estou propondo Esse ano São as mentorias De desenvolvimento De identidade artística Então Para quem quiser Também Só me chamar lá No Instagram Também Dou aulas de composição De canção popular E de canto E é isso Eu terminei o curso Assim Com essa experiência Na composição Na composição De canção popular Então Aproveitando Para lembrar Que está disponível Assim Esses serviços Que eu estou oferecendo Lá no meu Instagram Que bacana Essa procuragem ali Então No Instagram Muito obrigada Pela presença No Estação Cultura Um prazer te receber Obrigada Sempre massa Vim aqui Chegamos então Ao fim Do Estação Cultura De hoje Lembrando Que a nossa Reapresentação É às 10 horas Da noite E a gente tem Um novo encontro Amanhã Às 2 da tarde Fique agora Com mais som De Jalili Tchau, tchau O som que arranha Da tua voz Senti na pele No gosto Da tua boca Senti que pede Pra eu ficar Mais um pouquinho Depois voltar Depois voltar E ficar pra dormir E nem dormir Vou te confessar Já faz tempo Que eu penso Em ti Já faz tempo Eu tenho Que falar E Quando me olho Sinto na pele Me queima Tudo, tudo me ardeu Vai ver meu corpo Inteiro no teu Meu corpo inteiro Quando tua voz Me arranha Não tem Mas só Porque o calor Me venceu Tua boca Queimou em mim Tua boca Me ardeu Quando me olho Sinto na pele Me queima Tudo, tudo me ardeu Vai ver meu corpo Inteiro no teu Meu corpo inteiro Quando tua voz Me arranha Não tem Mas só Porque o calor Me venceu Tua boca Queimou em mim Tua boca Me ardeu Tua boca Tua boca Me ardeu Tua boca Me ardeu Tua boca Me ardeu Tua boca Me ardeu Tua boca Legenda Adriana Zanotto